Já imaginou entrar num mundo de diversão e nele ter a chance de encontrar um ticket dourado especial com direito a prêmios na hora? Preparamos uma surpresa! Escondemos vários tickets dourados nas nossas máquinas e desafiamos você a encontrá-los. Quanto mais partidas, mais chances de achar uma aventura imperdível para ganhar prêmios eletrizantes, como 100 reais em créditos, Kit Game Station, 100 reais em bônus, 10 mil tickets para trocar pelo que quiser e ainda sair nas nossas redes sociais com uma foto exclusiva. Você não vai ficar fora dessa, né? Ticket dourado Game Station. Corra para encontrar o seu aqui no Game Station.